Qual foi o autor que você mais gostou de ler e qual foi o melhor autor que você ainda não encontrou? Olha, eu tenho um poema, eu tive uma fase na minha vida que eu tive um estro poético e uma falta de vergonha terrível e acabei escrevendo um livro de poemas. Poesia é uma coisa rara, não é? É uma coisa rara. E de coragem, não é? E tem uma coisa que diz sobre o amor, que é um pouco o autor que eu não conheci. Tem um poema que diz assim, amo sem conhecer aquela que para mim vai ser o que nunca ninguém foi. Minha mulher ficou possessa comigo quando deu esse poema. Sem razão, não entendo. Absolutamente sem razão. Então, eu não sei. Eu acho que estou esperando um filósofo, um filósofo que ultrapasse Kant, por exemplo. Nada menos. Que foi o professor de filosofia que eu amo, que olhou para as estrelas, olhou para dentro dele e acreditou em Deus. Na lápide do Kant tem uma coisa linda, que é aquela coisa das estrelas de um céu e a lei moral dentro de mim. Quer dizer, isso foi quase que o resumo da vida do Kant. Se alguém superar Kant, talvez seja o autor que eu gostaria de ver. Me diga uma coisa, tão bem vestido sempre, uma elegância, uma inteligência, sempre falando com as pessoas, as pessoas sempre mais ou menos sugando as suas palavras, querendo te ouvir, etc. Conta para nós uma grande imprudência da sua vida. Ter me metido em política. Foi imprudência? Foi imprudência. E aconteceu naturalmente. E hoje eu não vou sair disso nunca mais. Vou até o fim da minha vida. Porque a política, apesar de ter sido uma imprudência ao se iniciar, é uma maravilha orgástica. Sabe qual é o meu orgasmo em política? Eu poder verificar que com atitudes políticas da minha parte, eu faço mil vezes mais do que com as minhas mãos na cirurgia. O poder é afrodisíaco? É afrodisíaco quando você faz um bom uso dele. Dos romances que você leu, qual foi o que mais te tocou? Olha, eu li tanta coisa, né? Somerset Mohan, na minha infância e adolescência, me deixou perdidamente apaixonado. Todos erramos na juventude. E tantos outros. Tudo bem. Eu leio muito os filósofos agora, né? Eu estou relendo Descartes, estou relendo Spinoza. Estou relendo Kant, estou relendo os gregos. Isso é bom. Os gregos. Aliás, você que cultua a cultura e a educação, fui dar uma aula de pós-graduação na USP. Pós-graduação para a televisão. Pós-graduação. Para nós, comunicadores, é sempre bom voltarmos aos clássicos. Vamos reler Eurípides. Quem leu Eurípides? Silêncio absoluto. Mudei e comecei a aula. Para nós, comunicadores, é sempre bom irmos aos clássicos. Vamos dele, Eurípides. Diga uma coisa. Você prefere uma obra ou um destino humano? Um destino humano. Principalmente quando se transforma em obra. O que você se julga mais hábil? Uma observação objetiva, uma análise introspectiva? O que você é mais hábil? Eu sou pouco hábil nas análises. Eu sou muito hábil na minha profissão. Eu me considero hoje um excelente cirurgião. E tenho pena de que daqui 10 anos, 15 anos, talvez, eu não seja mais um excelente cirurgião. Você ainda quer viver mais 15 anos, Pinotti? Muito mais do que isso. Você é longevo assim, meu Deus do céu. Me diga uma coisa. Vamos voltar um pouquinho. Eu perguntei a ti, imprudência. Você disse, imprudência foi entrar na política? Por acaso. Eu quero uma imprudência consciente. Fiz tantas no trânsito. Bom, já vi que se você não falar, a gente pensa muito pior, mas tudo bem. Comida. Qual é o ingrediente preferido da tua comida? Eu sou um bom cozinheiro. Verdade? Verdade. Mas de que região? Eu cozinho bem em comida italiana. Sou um especialista em risotos, sou um especialista em massas. Trabalho bem com peixe, algumas carnes. E gosto demais de comer o que eu faço. Se eu pudesse, eu cozinharia toda noite para mim mesmo. Por que você não abriu um restaurante? É um dos meus sonhos. Ainda? Um dos meus sonhos. Vou te contar uma coisa do Zeferino Weiss. Você lembra do Zeferino? Claro. Uma vez eu briguei de morte com o Zeferino. E ele queria fazer as pazes comigo. Eu fui eleito uma vez para ser diretor da escola. Ele negou. Eu eleito outra vez para ser diretor da faculdade de medicina. Ele negou. No fim, não tinha como negar. Me chamou. Começou essa conversa entre nós dois. E aí ele perguntou o que eu andava fazendo. E eu disse que andava cozinhando porque eu tinha começado a cozinhar. Ele olhou para mim e queria muito fazer as pazes comigo. Você só pode ser um sujeito bom porque o cozinheiro é o artista que fica feliz em ver os outros digerirem e destruírem a sua obra. Perfeito. Como é que você gostaria de morrer, já que você pensa na luta? Sem dor. Existe essa possibilidade do futuro? Existe. Tem que ter, não é? Existe. Qual foi a última coisa que você comprou e que não servia para nada? Roupa. Tanta roupa. Agora, esportivamente, o que é que o comove? Olha, eu fiz... O que me comove, o que me impressiona, é uma coisa interessante do homem se superar sempre nos recordes esportivos. Quase que é uma coisa darwiniana. Dá a impressão que até na coisa física o Darwin continua. Cada vez se repetem recordes e recordes e recordes. Será que nós estamos fazendo uma seleção de força física? Porque na teoria darwiniana aplicada hoje, o certo seria fazermos uma seleção de inteligência, que é a adaptação do homem e a seleção dos mais fortes. Até o Papa, até a religião católica aceitou a teoria darwiniana. Esse camarada fantástico. Mas você não está chegando a Nietzsche nem a Hitler com isso, não, né? Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles exterminaram. O Darwin simplesmente entendeu que sobrevive o que se adapta melhor. Diga uma coisa. Qual é o seu sentimento obsessivo quando você está sozinho? Criar, criar, criar. Você prefere a razão ou a imaginação? Ambas as coisas. Eu acho que sem imaginação você não cria. A imaginação é a criatividade. A razão não é nada. A razão é um pouco de Descartes, um pouco de Spinoza. Você entra em angústia? Frequentemente. Você chora? Claro. Por quê? Eu só chorei nos últimos anos pela perda de uma filha minha. E continuo chorando quase todos os dias. Pela beleza você chora? Choro. A beleza me comove. Você prefere aparecer ou ser? Ser. Prestígio ou boa morte? Você é Proust, não sou eu, hein? Não pode ter as duas coisas. A vida, ela se constitui no dia a dia. Porque o ser humano, ele sai de casa determinado alguma coisa. A gente estava até conversando de manhã no nosso escritório. Que o destino, se é que existe a palavra destino, né? Se ele é uma coisa concreta ou ele é abstrata. Alguns acham que é concreta e outros acham que é abstrata. Se o destino do destino é mudar, já não é destino. Já não é uma coisa pré-suposta. Mas o universo é olhar para dentro de si e falar. É isso. Bom, vamos fazer o seguinte, mestre. Olha para lá e fala com toda liberdade. Não, antes disso eu quero fazer uma pergunta. Você vai ser candidato a prefeito? Vou. Pelo PMDB? O meu partido decidiu no meu prédio. Está preparado para o fracasso? Estou preparado para a vitória. A Luísa Erundina vai ganhar de você? A Marta? Ambos, ambas são da minha admiração. Oxalá a gente tenha uma boa disputa. É um clima maravilhoso. Vai para o Itamarati, Pinot. Olha para lá e diz tudo o que você... Meu sonho é ser embaixador em Roma. Trocaria por qualquer coisa. Tenho uma inveja danada do Itamar. Alegria e fácil. Digamos que você não tenha podido exercer uma liberdade sua. Aproveita agora para esse programa que ninguém vê. Fala para eles o que você gostaria de falar que você não conseguiu até hoje. A política não pode ser considerada pelas pessoas como uma coisa suja, que suja as mãos. A política não é só um direito. É uma obrigação. Quando todo mundo for politizado e exercer um pouco de política todo dia, a política vai ser a arma da felicidade. Vou dar um abraço aqui. A única coisa falsa do programa é o abraço. Olhe para todos ao seu redor e veja o que temos feito de nós. Não temos amado acima de todas as coisas. Não temos aceito que não entendemos, porque não queremos passar por tolos. Nós temos amontoado coisas, 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 mas não temos um ao outro. Nós não temos nenhuma alegria que já não esteja catalogada. Nós temos construído catedrais e ficado do lado de fora, pois as catedrais que nós mesmos construímos, nós tememos que sejam armadilhas. Não nos temos entregue a nós mesmos, pois isso seria o começo de uma vida larga e nós a tememos. Nós temos evitado cair de joelhos diante do primeiro de nós que, por amor, diga, tens medo. Nós temos organizado associações e clubes sorridentes, onde se serve com ou sem soda. Nós temos procurado nos salvar, mas sem usar a palavra salvação, para não nos envergonharmos de ser inocentes. Não temos usado a palavra amor, para não termos de reconhecer sua contextura de ódio, de ciúme e de tantos outros contraditórios. Nós temos mantido em segredo a nossa morte, para tornar a nossa vida possível. Muitos de nós fazem arte por não saber como é a outra coisa. Nós temos disfarçado com falso amor a nossa indiferença, sabendo que nossa indiferença é angústia disfarçada. Nós temos disfarçado com o pequeno medo, o grande medo maior. E por isso nunca falamos o que realmente importa. Falar no que realmente importa é considerado um agafe. Não temos sido puros, ingênuos, para não rirmos de nós mesmos. E para que no fim do dia possamos dizer, pelo menos eu não fui tolo. E assim não ficarmos perplexos antes de apagar a luz. Nós temos sorrido em público do que não sorriríamos quando ficássemos sozinhos. Temos chamado de fraqueza a nossa candura. Temos nos temido um ao outro, acima de tudo. E a tudo isso consideramos a vitória nossa de cada dia. Fala, 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 Fala.